Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, isso é isso, eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje é algo muito, mas muito, mas muito importante Por quê? Porque eu vou falar sobre Paraíso 2 Sim galera, a série que é a badalada Meu Deus do céu, muito louco Sabe o que eu tava fazendo assim? Porque eu tô fissurado em Flash e fissurado em Arrow Porque o cara vilão lá ele faz assim É muito louco, bom, enfim, tô mudando de assunto Sou rei em fazer isso Vamos lá, tenho dois avisos pra vocês antes de falar de Paraíso 2, ok? Primeiro aviso é que hoje teremos mais dois vídeos além desse Um ao meio dia que foi de Minecraft ou filme Que aconteceu uma bagatela, velho Vocês não tem noção Eu descobri um bloco lá que, meu Deus do céu Muito top Ok? Assiste lá o vídeo do meio dia E as duas horas que tivemos Minecraft De lá, de lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom, ok Maravilha Esses são os avisos O outro aviso é que Dia 7 desse mês Agora, sábado Eu vou estar em Curitiba, sim, conhece a cidade? Curitoba, ô, Curitiba Eu vou estar no Shopping Curitiba, às duas horas da tarde, na Livrarias Cultura, ok? Então se você é de Curitiba, região lá de Curitiba, eu não conheço muito, mas se você é lá da região Cara, vai, vai, sério, eu quero ver Curitiba inteira lá no Shopping Curitiba, ok? Na Livrarias Cultura, às duas horas da tarde Beleza, bom, esse é o outro aviso Ah, o outro aviso é o livro, né? Que tá aí, segundo a descrição Ele tá na pré-venda, mas já saiu aí na maioria das livrarias aí do Brasil Que é aqui em Londrina, Goiás, Goiânia no caso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, cara, já são muitas idades, então compra o seu agora Bom, beleza, agora vamos falar sobre Paraíso 2, galera Cara, Paraíso 1 teve 170 episódios, 167 episódios, se eu não me engano E a galera gostou demais, é a série que tem mais visualização no canal Provavelmente é a série que tem mais visualização no YouTube Porque tem 167 episódios e tipo, eu acho que os 40 primeiros episódios todos tem mais de 1 milhão de views O primeiro tem 4 milhões de visualizações No total, cara, ela deve ter, sei lá, lá pelas 80 milhões, 90 milhões de views A galera adorou a série, adorou a série Então eu decidi fazer a segunda temporada Eu postei um vídeo alguns dias atrás com alguns trechos de Paraíso 1 E anunciando que Paraíso 2 teria em novembro Agora estou aqui, hoje, carne e osso Pra quê? Pra falar pra vocês os dias Na verdade, o dia que vai estrear Paraíso 2 Que dia vai ser? Resende Dia 20 de novembro desse mês Ou seja, faltam quantos dias? Que dia é hoje? Hoje é dia 4 Então, cara, faltam 16 dias aí pra começar Paraíso 2 Meu Deus do céu, é muita loucura pra mim É muita loucura pra mim Ter Paraíso 2 começando Minecraft Pelados The Walking Craft Minecraft O Filme já vai estar no final E, cara, eu tô com muitas ideias ainda Agora minha cabeça tá funcionando pra caramba Agora eu tô tendo ideia pra caramba Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Porque o bagulho vai ficar louco Eu fiz uma pesquisa lá no Twitter No meio de uma live stream Quem queria 6 vídeos, quem queria 3 E a maioria, assim, massa Que 6 vídeos de volta Eu falei que ia começar dia 1 Postando 6 vídeos Mas eu decidi dar um tempinho ainda Para eu conseguir me adaptar de novo É um pouco complicado Quando você tá acostumado com 3 Você aí grava 6 Mas eu prometo pra vocês Que quando as séries Essas séries aí que eu tô falando Chegarem, cara Eu vou postar mais vídeos Ok? E eu sinto que tá em falta também No canal Mod Sinto que tá em falta no canal Aqueles minigames que eu fazia Cara, vai melhorar tudo Ok? Vai melhorar tudo Então, cara Fiquem ligadaços aí Todos os dias Por enquanto é meio dia 2 e 6 E dia 20 A chinela canta muito Sexta-feira Provavelmente vai ser meio dia Que eu vou colocar Ok? E aí o filme vai pra 6 horas E cara Eu vou contar um pouquinho Pra vocês Da história de Paraíso 2 Bom, vocês sabem que no Paraíso 1 Eu saí, né? Lá do lugar Do Paraíso E vim pro mundo real Claramente Saí ali De ambulância Eu e o Luiz Né? E cara No Paraíso 2 A gente vai Já ter voltado pra casa Vamos receber uma carta Né? Anônima De Caraca Eu não posso falar Não posso falar de quem é Mas enfim A gente vai ter que voltar Lá pro Paraíso Voltar lá pra aquela Região muito louca Pra gente começar A ajudar um velho Amigo nosso Ok? E aí Tá acontecendo uns problemas lá O Paraíso tá em crise E a gente vai chegar lá Pra ó Pá Vamos ajudar todo mundo Vamos ajudar todo mundo E É isso Ok? Provavelmente Na verdade eu não sei Se vai ter 170 episódios Como teve o primeiro Porque No primeiro episódio Na primeira série A gente teve treinamentos A gente passou por um monte De coisas Né? No segunda temporada Talvez Seja menos Mas vai ter bastante episódio Pode ter certeza Beleza? Ah Agora assim A respeito de personagens Ah Ah É Coloca fulano Ah coloca esse fulano Cara Não adianta vocês Ficarem comentando 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 Porque se vocês fazem isso Vocês desmerecem Por exemplo Sei lá O Luiz Que vai participar O Luiz vai participar E vocês competem No outro cara Não Não façam isso Porque se vocês fizerem isso O tempo Ah De postar o vídeo Vai demorar muito mais Ao invés de ser dia 20 Eu vou demorar Ah Porque eu não vou estar animado Tá? Porque a galera vai estar comentando Outras coisas Sem ser comemorar Que a série vai começar Então Então cara Só comemora Só curte aí Que a série vai começar dia 20 E é isso Beleza? Então galera Tamo junto aí Like favorito nesse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no Twitter Resenha de Dalai Nivo Vou deixar na tela E na descrição E eu vou dar uma dica Agora pra vocês Dica, 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 dica Pra vocês ficarem sabendo Aonde eu vou estar Cara Primeiramente Me segue No Snapchat Snapchat eu tô lá Toda hora Ei galera Tô aqui no Tristo Redentor Ei galera Tô aqui na praia De nudismo Galera Tipo Um monte de coisa E Primeiramente isso Pedro Underline Afonso Vai tá aqui aparecendo a tela E Depois Twitter e Instagram Twitter e Instagram Quando eu postar alguma coisa Vocês precisam saber Por quê? Porque é muito importante Vocês saberem onde eu tô O que eu vou fazer Essas coisas Então Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui ó Como que vai funcionar Pra vocês Receberem uma notificação No celular de vocês Beleza? No Twitter É bem simples Você vai ter que seguir A pessoa No caso Eu E aí Você vai apertar Na engrenagenzinha Que tá aparecendo aí Do lado E clicar em Ativar notificações No celular Beleza? Aí toda vez que eu Tweetar Você vai ver Você vai Obviamente Dar retweet Curtir pra Divulgar Né? Vamos divulgar Aí né? Onde eu estou As coisas que eu tô fazendo E no Instagram A mesma coisa E no Instagram Você vai fazer o seguinte Você vai me seguir Lá no Instagram E aí Vai ter Três pontinhos Aí No topo Da tela Né? E aí cara O que você vai fazer? Você vai apertar Nesses três pontinhos E vai colocar também Ativar notificações Aí cara Aí fechou Você já vai saber O que eu tô fazendo Quando eu tô fazendo Pra onde eu vou Quando eu vou Então Sério Vai ser muito bom Tanto pra vocês Quanto pra mim Porque a gente vai ter Uma conexão melhor Mas que delícia Bom é isso galera Like favorito nesse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam lá no Twitter Recente já ainda Deixem até a descrição Valeu Falou E Tchau